Como eu saí de um assalto ou um furto? Por saber mágica. Fala meu bruxo, eu sou o Roger Rideu. Irlusionista das celebridades. Sou o criador do método Os Segredos da Mágica. E aqui no meu canal eu gosto de abranger um pouquinho desse mundo maravilhoso que é o mundo da mágica. Então se esse assunto é interessante, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber tudo de primeira mão, porque tudo que eu faço aqui é com muito carinho para você. E é isso aí, bora porque hoje eu tenho uma história para contar para vocês e espero que vocês curtam que tem muita coisa bacana que eu tenho certeza que vocês podem achar interessante. E hoje eu quero trazer para vocês uma história de quando eu era mais novo, que é como eu saí de um assalto ou um furto por saber mágica. O que acontece? Quando eu era mais novo, até dá saudade, né? Porque até fazer uma mágica, fazer uma mágica. Eu tenho aqui, antes de começar, eu tenho aqui R$2. R$2 não é muita coisa, mas nessa época de quando eu estou lembrando dessa história, R$2 dava para eu pegar ônibus, ida e volta. Ida e volta. E sobrava ainda uns 40 centavos. Quase dava para eu comprar uma casquinha do Mac, hein? Mais R$2,00, como não é muito, acho que R$5. R$5 dava, se eu dava para ir e voltar comprar uma casquinha do Mac. R$5,00 nessa época dava para comprar um combo do McDonald's, R$4,50. Quem é dessa época, comenta aí que eu quero saber. Mas R$5,00, R$10,00 já era legal. R$10,00 é como se eu estivesse recebendo uma nota de R$50,00 hoje. Mas melhor que R$10,00 é sempre R$20,00. Mas melhor do que R$20,00 é sem nada. Não, mas por que eu fiz essa mágica? Porque eu me lembrei dessa história esses dias. Eu falei, pô, eu preciso compartilhar isso com vocês. Que eu acho super relevante, super importante para quem está aprendendo a fazer mágica. Para quem quer aprender a fazer mágica. Para você que quer ter um olhar diferente das coisas. A mágica é algo que pode te proporcionar isso de você ver as coisas diferente. O mundo diferente. Eu digo isso porque quando você começa a aprender a fazer mágica, você vira uma pessoa muito observadora. Isso é natural. Todos os mágicos são observadores? Não é uma regra. Mas normalmente quando você aprende a fazer mágica, você vira uma pessoa observadora. E nesse dia em específico, eu acredito fielmente, 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 nossa. Eu acredito muito que eu saí de um assalto por eu saber fazer mágica. O que acontece? Eu estava indo, deixa eu tentar lembrar. Eu estava indo, eu acho que para São Paulo. Não, minto. Eu estava indo de casa para a região de onde eu estudava. Então, eu morava no Baeta, lá em São Bernardo do Campo. E eu ia para o Rui de Ramos pegar o ônibus ali. Peguei o ônibus e eu tinha um celular da Motorola que ele trocava, era o que chamava Motor C. Acho que era isso, né? Porque era a Color. Ele trocava. Na época, isso era a sensação. Não tinha esse negócio de capinha de celular igual hoje. Ah, hoje eu troco de capinha e tal. Não, antigamente o celular era aquele. E a capinha que tinha era o estojinho que você encaixava o celular. E esse celular, ele tinha a possibilidade de você trocar a parte de trás. E nele, eu escutava música. Então, eu colocava no meu bolso, no meu bolso direito, geralmente. E eu colocava no bolso, colocava o fone de ouvido por dentro da roupa, geralmente. E vinha aqui. Beleza. Eu indo de ônibus pro Rúdia Ramos. E aí, eu fui. Tava de pé no ônibus e eu fui pra trás do ônibus. Eu sempre gostei de sentar perto da porta. Porque uma coisa que eu odeio em ônibus é ter que ficar trombando nas pessoas pra poder sair. Então, eu sempre fico perto da porta. E aí, eu fui. Fiquei perto da porta. Abri um... Vaguou uma... Um acento. Falar. Pum. Sentei. Beleza. Escutando música de boa. Sempre gostei muito de música. Até que eu comecei a observar um rapaz. Bem mais velho que eu. Eu era moleque. Mas um rapaz olhando pra mim. Olhando pro meu fone. E aí, ele acompanhando com o olho. Até onde o fone ia. E ele ficou observando o meu bolso direito. Não é todo... Eu tenho certeza que não é todo mundo que observa isso. Mas eu observei porque esse olhar que eu... Quando você começa a fazer mágica, você começa a ter um olhar mais crítico pras coisas. Porque enquanto você tá fazendo mágica, você tem que ver se a pessoa tá reagindo bem. Se ela gostou do que você falou. Se ela gostou do que você fez. Pra você saber se você vai continuar. Se você faz outro tipo de mágica. Você precisa ter um olhar mais crítico pras coisas. E um ouvido mais atento. Porque muitas vezes a pessoa solta alguma coisa. Antes de voltar pra essa história. Recentemente eu fui pra... Fui participar do programa Mulheres ali na Gazeta. E aí eu fiz uma piada que eu sempre faço nos meus shows. Que é uma piada que deriva de perguntas que eu faço pra plateia. Então, por exemplo. Vira e mexe que eu tô fazendo mágica. E as pessoas me pedem muitas coisas. Aquela... Faz aparecer dinheiro. Faz sumir a minha mulher. Faz sumir a minha sogra. Faz sumir o boleto. E várias coisas que as pessoas vão me falando. Eu vou juntando essa informação. Inclusive, se não me engano... Não tá nesse livro aqui. Tá no... Do Strong Magic. Ele fala sobre isso. De você captar essas informações. E utilizar dentro dos seus shows. E... Uma conferência que eu fiz com o Shaw Faquard também. Veio... Falou muito sobre isso. E eu soltei uma piada. Que é... Que deriva desse tipo de pergunta. Que é a questão do... Ah, faz sumir a minha sogra. Faz... Corta a minha sogra no meio e tal. E eu fiz essa piada no programa Mulheres. Eu soltei. Ah, então... Você sabe... Piada junto com esse contexto, né? Então, eu peguei e falei... Sabe quais as três coisas que as pessoas mais me pedem? Aí... Ah, é dinheiro. Aí eu peguei e soltei. Você sabe que o dinheiro é a segunda coisa? Porque a primeira não é dinheiro. E isso até me surpreende. A primeira é sumir com a sogra. E aí ficou um silêncio e tal, tal. E o pessoal... Aí a tia falou... Ah, tadinha. Tadinha, tadinha. Aí eu falei... Não, mas a segunda é o dinheiro. Isso me impressiona. Porque, pô... Todo mundo fala que quer dinheiro e não sei o que lá. Mas quer sumir com a sogra. Morreu aí. A Regina deu uma risadinha. O Tutu também. Fiz a mágica. Todo mundo adorou a mágica. Fomos para o intervalo. Depois de meia hora no ar. Eu fiquei meia hora no ar. O pessoal falou que a audiência foi lá em cima. E... E aí a tia me chamou. E falou... Roger, eu achei que você ia dar uma pisada na bola. Eu falei... Nossa, tia. Mas por quê? O nosso público basicamente é a sogra. Aí ele falou... Só que você logo saiu dessa piada. Logo foi para outra. Então foi tudo bem. Entende como uma escutativa. Quando a tia soltou um tadinha. Eu me liguei. Eu falei... Hum... Deixa eu inverter o negócio. Então... O mágico, ele precisa ter... É uma dica já para você que está começando a fazer mágica. Você que gosta de mágica. Você que faz mágica. Você que é mágico profissional. Você precisa ter um olhar mais crítico. Você precisa ser observador. E você precisa ter uma escuta mais ativa. Isso é muito importante. Então... Você quer aparecer, né, filho? Dá um oi aqui para o pessoal do YouTube. Então... Voltando ao assunto. Eu acho que o mágico, ele tem que ter esse olhar mais crítico. E essa escuta ativa. Para entender a situação. E poder sempre levar da melhor... Deixar a coisa mais leve quando precisa. Deixar a coisa mais... Vocês entenderam, né? Voltando à história. Então, eu estava no ônibus. Tinha lá meus 16 anos, talvez. 15, talvez. 14. Eu não lembro agora a idade exata. Mas eu já fazia mágica há um tempo. E eu sabia algumas técnicas de empalmar. A gente usa o empalme, né? Segurar a carta. Aqui e tal. Qual que é a relação disso com a história? Basicamente, eu reparei. Eu observei que tinha um rapaz... Assim... Olhando diretamente para o meu celular. Pelo menos para o lugar dele. Eu acompanhei o olhar dele. Ele olhando o fio. Do fio. Indo para o meu celular. Do celular... Quer dizer, do meu bolso. E do meu bolso ele ficou ali. Observando. E aí me assustou quando ele se mexeu. Ele virou de um jeito assim. Mais para mim. E ele ficou encarando. Aí eu falei assim... Meu... Eu vou ser assaltado. Eu vou ser assaltado. Eu peguei as duas mãos. Né? Coloquei as duas mãos no bolso. Nessa que eu coloquei a mão no bolso. Eu soltei o fone. Primeiro... Antes, antes. Primeiro. Aqui tem um negócio de pausar, né? Eu vim aqui... Pum! Pausei a música. Tá, 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 tá. Tum! Tirei o fone de ouvido. Vou dar exemplo com o meu próprio celular. Ele... Eu segurei... Só que o celular era metade disso, né? Isso aqui. Eu devo ter ele aqui ainda. Eu vou procurar. Mas eu segurei o celular assim. Né? Segurei. Quando eu tirei... Aqui. Eu tirei o celular escondido. E aí eu fiz um movimento... Que é de fazer isso assim, ó. Só que atrás. Aqui atrás. E aí eu troquei de mão. Então eu fiz isso. Troquei de mão. Né? Coloquei no bolso de trás. E beleza. E fiz assim. E deixei o fone lá. Deixei o fone no mesmo lugar. Na minha cabeça, obviamente. Claro. Se o cara fosse me assaltar de verdade. Ou se eu estivesse com alguma... Uma faca. Alguma coisa. Talvez ele encontraria o celular atrás. No bolso de trás. Mas na hora. Eu fiz isso. E deixei o fonezinho aqui. Do lado. E aí... Nessa hora. Foi que eu acho que... Eu consegui meio que... Criar uma ilusão. Ludibriar o cara. Que é o quê? Na hora que... Estava perto do meu ponto. Eu segurei meu bolso. E apertei assim. Enquanto eu puxava o fone. E aí eu enrolei o fone. Coloquei na minha bolsa. Não sei se era bolso da blusa. E eu fui. E fiz assim com o bolso. Pum. E tirei o bolso. Pra fora. E aí eu reparei na reação dele. Que ele fez assim. Pô. Fez assim, né? Eu fui. Pô. Legal. E aí eu saí do meu ponto. E o cara ficou no ônibus. Repara que... Essa história assim pode parecer simples, né? Mas você com o conhecimento da mágica. Você consegue ter um olhar mais... Você consegue ser mais observador pras coisas. E isso pode te ajudar. Inclusive em situações críticas como essa. Existem outras histórias bem parecidas com esse tipo de... Uma história que eu contei pra vocês. Mas aí vai pra uma... Pra um outro dia. E eu espero que vocês tenham curtido essa história. E eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia de você ser mais observador. Se você... Se você tem vontade de aprender a fazer mágica. E criar esse olhar mais crítico. Clique na descrição. Os segredos da mágica. E te vejo na primeira aula. Até mais.